Investir nas nuvens, professor. Dá dinheiro? Calma, não estou dizendo aquelas nuvens que estão passando no céu, não. Empresas de tecnologia que usam todos os seus servidores hospedados na nuvem. É sobre isso que eu quero falar com você nesta aula. Como comprar uma ação no exterior de um jeito simples, rápido, para você colocar na sua carteira e diversificar o melhor preço desta empresa que eu quero trazer para você? Qual o preço justo dela? Será que você vai conseguir ter um lucro de 10%, 20%, 30%? Posso garantir que vai chegar até 30% de acordo com um relatório completo assinado pela Levante Ideias e Investimentos, que já está disponível para você gratuitamente abaixo desta aula. Basta você clicar que você já vai baixar gratuitamente para poder acompanhar esta aula comigo. Então, já sabe, pega aí papel e caneta na mão que está na hora de mais um conteúdo. E hoje, de maneira prática, vou entrar dentro de uma corretora com você e fazer a compra da ação desta empresa. Então, venha comigo. Aqui é o professor Anderson Gonçalves e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E se você está chegando agora, a primeira coisa que você precisa fazer é se inscrever aqui no canal. É rapidinho, um clique, você já está inscrito e o YouTube te avisa assim que eu publicar mais uma aula aqui no canal. Então, vamos falar sobre esta empresa, a SalesForce. Então, desta empresa, olha que interessante. O que é? A SalesForce oferece um CRM. Mas o que é esse CRM, professor? O que isso tem a ver com uma utilização hoje em nuvens? É que este CRM desta empresa está hospedado nas nuvens, digamos assim. Não sei se você já utilizou o Google Drive, né? Então, ele é também um drive hospedado aí nos servidores que ficam nas nuvens. E neste caso da SalesForce, você tem um gerenciamento de clientes, um CRM, que vai envolver a parte de marketing, vendas, e-commerce, atendimento ao cliente. Ou seja, um sistema completo para gerenciamento. E cada vez mais, esta necessidade nas empresas pequenas, médias e grandes, para que possa fazer mais vendas, com menos custo, perder menos cliente, poder cativar mais, fidelizar o cliente. E aí, são alguns produtos da SalesForce que tem aí durante todo este tempo de utilização, né? Você vê aí a parte de serviço, a parte de marketing, de e-commerce, tudo numa única plataforma para as empresas. São vários produtos. Inclusive, os brasileiros gostam muito de utilizar esta empresa aqui. Para você ter uma ideia, isso aqui é algo extremamente importante para você que está buscando entender sobre a empresa. Num relatório que você vai baixar, ele está super completo. E eu adicionei algumas coisas nesta aula. Fica comigo até o final. Eu vou fazer a compra de um BDR desta empresa com você dentro da CLI. Então, você vai ver o passo a passo, como é muito simples. O Market Share. O que é o Market Share? Imagine uma pizza. E essa pizza é exatamente aqueles pedaços que as empresas têm de clientes. Então, você está vendo aí a SalesForce, você está vendo a Microsoft, SAP, Adobe e outros. Todas essas empresas que trabalham com CRM. E destas empresas, a SalesForce domina. É a maior empresa do mundo no quesito aí no Market Share. 17,3%. Desbancando todas as outras. E a que chega mais próxima dela tem 5, 5,3%. As outras ficam bem divididas. Então, ela é líder. E, diante disso, a gente precisa entender. Legal, uma empresa líder. Onde que ela está? Ela está nos Estados Unidos. E, desde o dia 31 de agosto de 2020, ela já compõe o índice Dow Jones. Nada mais, nada menos do que o índice que tem aí as 30 mais importantes empresas. Da Bolsa de Nova York e da Nasdaq. Então, para você ver a importância que esta empresa está tendo. E neste relatório gratuito que você vai baixar, tem muitas outras informações completíssimas para você entender a evolução da SalesForce para você diversificar na sua carteira e estudar. Mas você deve estar se perguntando, professor, mas é uma empresa que está nos Estados Unidos? Diversificar no exterior é difícil, é fácil? Você pode começar. Não sei se você já conhece BDR. Se você ainda não conhece, depois que você baixar o relatório, você volta aqui e fala assim, professor, não sei nada de BDR. Hashtag quero aprender BDR. Que aí eu vou fazer mais conteúdo para você. Combinado? E aí, nesta tese de investimento, o que é uma tese de investimento? São os pontos que os analistas da Levante Ideias Investimentos se apoiam para fazer um relatório para recomendar uma compra para você. Você terá no relatório grátis da Levante Ideias Investimentos uma recomendação de compra. Significa que você vai ter um preço até um limite que a empresa, no caso a Levante, entende que esta empresa terá um preço justo para você não estar pagando muito caro por ele. E, deste ponto, eu destaquei um que não pode deixar, que você não pode deixar de visualizar comigo. Olha que interessante como que o mundo está mudando. A pandemia acelerou tudo isso. Em 2018, nós tínhamos o PIB mundial. 68% dele era de um PIB não digital, o que não envolvia nada de digital. E 14% nessa parte já envolvendo um PIB, uma parte, um percentual, na verdade, em trilhões, não em percentual, desculpa, em trilhões, de digital e não digital. Observe o que aconteceu em 2020. A expectativa para fechar 2020 está sendo fechado. Observe o que tem para 2022. E expectativa para 2023. Então, nós estamos pensando aí para 2021, 2022, 2023, daqui a dois para três anos, o PIB digital vai ultrapassar o PIB não digital em termos de faturamento. E, diante disso, a tese é, cada dia mais a economia está sendo digitalizada. Então, a digitalização da economia, você vai entender com mais detalhes no relatório, tudo que você vê hoje está passando pelo digital, inclusive você está assistindo a esta aula, você está investindo pelo digital, está ficando cada vez mais fácil. Para a empresa Sales Force, você tem aí uma receita recorrente. Isso é extremamente importante. Estamos falando de uma empresa de tecnologia, tem pontos positivos, pontos a ser melhorados e pontos também negativos que têm que ser analisados. E um custo de troca extremamente positivo para a empresa, porque na medida em que uma empresa cliente, ela instala um CRM, dificilmente ela vai fazer uma troca de CRM em curto espaço de tempo. Então, tem uma receita bem pensada e uma receita bem atrelada aos serviços que ela entrega, pensando no médio e longo prazo. E, analisando principalmente esta receita, observe que nos últimos sete anos o crescimento foi de mais de 26%. Então, estamos falando de uma empresa de crescimento, uma empresa de tecnologia, uma empresa que tem tudo para se consolidar ainda mais. Ela já é a número um hoje em CRMs no Brasil e no mundo. Estamos falando de uma empresa que atende todo o mundo. No relatório, você vai ver quais países, quais continentes ela tem o maior percentual de clientes, de onde vem a principal receita dela, que vai ser realmente algo extremamente legal para você. Além disso, a Salesforce, ela comprou recentemente a Slack. A Slack é tipo um WhatsApp para empresa, um WhatsApp para aumentar a produtividade. Aí, brigando de igual para igual com o Teams, Zoom, ferramentas que você acredita deve ter conhecido aí em tempo de pandemia. Então, para você ter uma ideia, a Slack é uma plataforma de produtividade para empresas. Então, depois experimente, talvez seja até para você, para o seu negócio relacionar dentro da própria empresa, para não ter que ter WhatsApp, não ter que ter outros grupos que tiram o foco da produtividade. Você vai ter aí uma ferramenta que agora já faz parte da Salesforce, que é a Slack. Eu experimentei e gostei. Depois você pode dar uma olhada. E aí, a pergunta é, professor, não sei o dia que você vai comprar, você vai perguntar assim, Será que está caro? Será que está barata esta ação? Então, para responder isso, a gente precisa entender qual é o valuation, qual é o preço justo. E isso a Levante fez para você. Então, o meu convite, na hora que você baixar o relatório, você vai saber exatamente qual é o preço justo, até quanto de dinheiro você vai poder comprar, para que você não pague caro. Então, bora investir? Agora eu vou entrar com você dentro de uma corretora e já vou fazer a compra de uma ação. Porém, eu vou fazer isso através de um BDR, tá bom? Um BDR hoje, da Salesforce, ela está valendo 4,5% de uma ação. Você vai poder fazer isso dependendo do dia que você for comprar. Na casa, entre R$50, R$55, você já vai ver já já como que eu vou fazer isso. O código desta BDR é SSFO30E4. Como eu te disse, você... Professor, eu não sei nada sobre BDR. Depois você faz mais aulas aqui, que eu quero saber tudo sobre BDR. Você coloca hashtag quero BDR. E o preço justo da ação, você já sabe. Você vai encontrar na descrição, no PDF, que você vai encontrar que está super completo. Bora lá para dentro da corretora. E agora eu estou aqui dentro da corretora Clear. Talvez você vá usar outra corretora, mas o procedimento é bem simples, tá? Para você fazer a compra desta BDR da Salesforce. Então, eu vou colocar aqui, tá? Vou abrir uma nova aba, vou colocar um novo ativo. Vou procurar aqui esse ativo, SSFO34. Então, vai estar aparecendo aqui. Vou adicionar os meus ativos. E agora você tem aqui o gráfico, você tem informações, você tem o livro de ofertas. Dependendo da corretora que você tiver, talvez tenha mais informações, tá? Vai depender de onde você estiver fazendo. E aqui é legal que você pode começar de uma em uma, tá? Então, não precisa digitar aquele F que a gente colocava do mercado fracionário para as ações aqui no Brasil. Então, aqui é bem simples. Você pode começar com uma, pode começar com duas BDRs, neste caso aqui da SSFO34. E aí você vai ter aqui o valor, a cotação dela nesse momento está em queda de 0,79, no momento que eu estou gravando esta aula aqui para você. E aí, se você tiver, eu estou dentro do Home Broker da Clear, que é uma corretora gratuita para você para fazer esse tipo de operação. E aí basta você clicar. Você vai comprar uma, você vai comprar duas, cem. Vamos colocar. Aqui é uma compra didática para você, tá bom? E aí a gente vai ver o preço de mercado aqui. Eu quero comprar. Vou colocar aqui a minha assinatura eletrônica. Vou deixar aqui salva já. Aqui embaixo o valor de 107. Se eu colocasse mais aqui, duas, três, quatro, dez, quinze. Aí vai depender de você, tá bom? Aqui é uma parte didática. Não vou estar comprando aqui agora na parte da outra compra que eu já fiz. Aqui você está vendo a quantidade. E aqui embaixo você clicar em comprar. Sua ordem foi enviada com sucesso. E se você quiser conferir se a ordem foi executada com sucesso, clica aqui em cima em ordem. E logo aqui você vai ter esta ordem foi executada ao valor de mercado. Poderia ter colocado ali outros valores, ter comprado um pouco mais baixo se eu quisesse, mas aqui o objetivo era exatamente mostrar para você qual é o procedimento para você comprar uma BDR, uma ação de uma empresa no exterior. Legal? E agora, o que fazer? Primeiro ponto, entender que investir nas nuvens dá dinheiro e a resposta é sim. E o ganho, acredite, pode chegar até na casa de 30% em relação ao preço que você estiver comprando, dependendo do dia, comparado com até o teto de compra que foi mostrado pelo Levante 10, investimento no relatório que você vai baixar. E além disso, você pode diversificar a sua carteira através de um BDR, traduzindo aí para o português, um certificado de depósito de valores imobiliários. Você está comprando o direito de uma ação no exterior. Você poderia também comprar de maneira direta. Talvez você já tenha habilidade, já tenha conta em uma corretora nos Estados Unidos, por exemplo, para comprar esta ação. Poderia ter sido direta. Se você quer de maneira mais simples, objetiva, a BDR vai te ajudar. E além disso, e agora, o que eu faço? Recomendo que você estude. Não baixe um relatório por baixar, por colocar aí no seu celular ou no seu notebook. Bate relatório, pegue seu caderno e estude para que você possa entender mais sobre este mercado. Legal? Um forte abraço do Anderson Gonçalves e nos vemos na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho